Tá muito frio em São Paulo, hoje é quinta-feira, eu tô indo lá pra BDJ Lab, atender lá o pessoal. Eu vou tentar gravar umas coisas com o Badeiro, são 5h30 da tarde, mas cara, parece que já são tipo 9h da noite. Eu tô um pouquinho atrasado, mas vamos nesse vlog comigo, que vai ser bem legal mostrar um pouquinho da minha rotina aqui em São Paulo pra vocês e contar também umas novidades. Vamos nessa? Tudo bom, cara? Tudo bom? Como é que tá por aí? Não viu o Ribeirão Claro? Isso! Mais um dia de trabalho, vamos nessa. Já tem gente ali, já. Espera. Vou fazer aqui a filmagem, cheirar aqui. Bom dia! Batendo peso, mano. Tô batendo peso. Tô com vontade de pesado. Vamos fechar, vamos fechar o pesado. E aí, mano? E aí? Tudo bem? Bom dia. Só tô me encurtado com esse cara. Para a pegada, hein, Fê? Ah, mas aí não tem desculpa não, porque o colchão faz melhor que nós. E aí? Então, colchão. Qualquer desculpa. O colchão vem aqui só pra gente despegar nossa cara. Esse cara treinando aí. Hoje eu vou meter o louco mais uma vez. Vou meter o louco mais uma vez o treino hoje. Faz o quê? Vou meter o louco mais uma vez. Eu, eu. Mais um dia aqui, então, de trabalho. O pessoal se arrumando pra treinar. Tenho uma novidade boa pra contar pra vocês. Muito legal. É muito difícil gravar com essa câmera quando eu não tô de óculos, porque eu tenho que olhar pra aqui, pra esse lado. Que é onde eu me vejo. Mas eu tenho que olhar pra vocês. Quando eu tô de óculos, isso fica mais fácil, né? Só que tá de noite, com esse cor de retardado, com esse óculos. Olha lá. O LR, grande. E aqui, Xtreme. Só isso. O bonitão aí, escreve. Não vai por um louco. É, porque aí vai ficar parecido com isso aqui. Os caras gostam de resenha. Não tem jeito, né? Sabe o LR da Curuto? Só os caras aí. Que os brabo. E o Nelzinho ali é o mais. O Nelzinho é o brabo. E aí, cara de brabo, essa linda, né? Bonito. É isso aí. TTC de disco. Frio. Frio. É frio, né? Esse aqui é o LR. Esse LR. Esse LR. E aí, cara de brabo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que já dá pra tirar mais caras que não, né? Uf, tá frio. Então agora ir pra casa, descansar e continuar... Descansar não, né? Trabalhar. Agora é a hora que começa de verdade. Valeu. Acho que no próximo vídeo eu devo fazer direito. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.